Fala, fala galera, aqui é César Ossino, diretor do Colégio Biomássico. Você é de Montes Claros ou qualquer região da Bahia e do Brasil. Eu te convido a fazer parte do pré-vestibular online do Biomássico. Com turma de 7 semanas, início dia 20 de julho. Venha ser Biomássico, venha ser a certeza do melhor.